Oi amores, tudo bem com vocês? Meninas e meninos, eu sou a Mari, bem-vindos ao canal 3Ds. Vocês têm dúvidas? Nós temos as dicas divinas. Vamos lá? 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 Tchau. E aí, meninas e meninos, gostaram? Se gostaram, deixe seu like, comentários, favorite o vídeo, compartilhe também, siga-nos no Twitter, no Instagram, curta nossa página no Face e não se esqueçam, meninas e meninos, de clicar no sininho do lado do Inscreva-se para vocês serem notificados todas as vezes que postarmos vídeos novos, ok? Beijos!